Tô aqui pra mais um vídeo trazendo mais um episódio da nossa série Os piores fangames de FNAF Caso você surgiu aqui do nada, deixa o seu like e já vai se inscrevendo no canal Que eu garanto que você não vai se arrepender Já fez isso? Então bora Foxy Nightmare Nights Caraca galera Esse aqui é um fangame ruim mesmo Tá até que legalzinho pra ser um fangame de internet Ó o Foxy tá até que bem mal feito Bora lá O que tava escrito Bedroom? Ah vai cagar vai Bedroom, quarto Você não precisa fechar o closet All in Eu não sei como jogar galera Nossa E o FPS, ah tá, o FPS melhorou Como é que abre o Que isso? Ai Desgraça Misericórdia Meu Deus Mano que susto da peste doido Vamos tentar de novo Não, vamos tentar de novo Pera aí, relaxa Ai Tá A gente tem que ficar clarinhando aqui Aí eu acho que quando tiver barulho no closet Sai Sai Mano, como é que mata esse desgraçado Mano, vou tentar mais uma vez Sustos da desgrama O som tá mal alto aqui Acho que eu sei o que tem que fazer Foge pro closet Fortnite at Wines Tio Poo Mano Meu Deus Noite 1 Só bora Ver essa bosta Noite 1 12 horas da manhã Reloginho aqui Vamos ver essa merda Esse joguinho aqui Que merda é essa Cala a boca aí, mano Eita doidão Ó Nossa, o jogo tá muito alto, velho Ferrou, mano Os gradinhos do Minecraft Um gatinho Que 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 Ai Peraí, peraí, peraí Eu não posso me esquecer que tem um O Kingão tá aqui, velho Cadê o Simpul O Simpul, né É o Simpul, velho Cadê ele Tá, tem um gatinho ali Um gato A Balançus Essa aqui é a Balançus, velho Meu Deus do céu O O Tigrão, velho Tigrão Beleza Uma bela máquina de furadeira Ai É Hoje não tem internet Ô Não tem internet Não tem energia, velho Ah, tá Acho que eles entram pra ventilação também Porque senão eu vou me confiar, né Não eu confiar Nossa, legal que tá tocando um jazz no bagulho Tá ligado O jogo é de terror Eu acho, né Eu acho que é de terror Ô Ô Assim, um poinha Caraca Nós vimos ele e já sumiu, mano Cadê ele Eita Sai daí Ô, Mango Mango A Mango tá bem feita, velho Tá muito bem feita Eu quero saber onde tá o sim Pó Ah É todo molinho ali Ai Ai Que isso Ah Toma Sei lá o que eu fiz, mano Ei, jogo maluco da peste Tá Ah Aqui ferrou Não Não Caraca Que sorte da peste, mano Uma furadeira, mano Era a furadeira ali Mano A furadeira vem atrás de mim, velho Olha as ideias desse jogo, doido Como é que uma furadeira vem atrás de mim, doido Mas, velho Esse jogo é muito frenético Muito frenético para mim Para a minha pessoa Tá A Mango já saiu do balde Eu quero saber onde tá Nossa, eu ia falar do simpó aqui, velho Ô, esse barulhinho ali Do bichando Ali ali Do bichando vindo Isso aí é do One Night Ai Tá peste O bicho ando correndo aqui, doido Eita Filha da mãe Mata o rabo Eita O gatinha O gatinha Tá Ninguém aqui Cuidado com a ferradura Ô Fechado Fechadura Não, ferramenta Ferramenta não, caramba Eu não sei Esqueci o nome do bagulho, galera É Furadeira Nossa, velho Quase que eu me dano Peraí O balão beiga O balão beiga Cadê o balão beiga Ai Nossa Foi bem feito esse negócio aqui Ó, ó Ó Cadê Oi Caraca Todo mundo É Pucket Mango Mano Mas aí Tão me combando aqui, velho Eita Jogo frenético da peste, velho Tá Ai, tranquei Ó Tranquei A ferradura não vai vir, não Cadê Mano Mano Isso aqui tá me parecendo Muito A Knight S Flumpt Principalmente o 2, velho Ele lançou o 3, hein Caso vocês queira, velho É da hora o joguinho É da hora, mano Oh Corre não Rapaz Corre não Volta Beleza Perfeito Perfeito Digiçal Ai Fechuda Não A fechadura não veio Cadê o Simpiga Perfeito Mano Eu vou passar mesmo Não dentro das destruções Nem nada Ô, não fala isso, Vinícius Vai colocar na edição Em câmera lenta o cara falando Eu vou passar mesmo Não dentro das destruções Nem nada Oxe, que desgrama é essa, doido Ai Eu vou passar mesmo Não dentro das destruções Nem nada Ai One Night Week Week Uma noite com o Rick E uma voz Estouro, homem Que? Esse aqui é o Rick? É o Patrick, mano Vamos ver, né Rick, acabou de um incidente Beleza Tá, tá O Oslo Cosvaldo Tá, vai ter um Lula Molusco aqui Junto com a gente também E a gente tem que escapar Sobrevendo na noite, né Padrão Vamos botar esse cara aqui Vamos abrir aqui o security Olha o bichando grossinho aí Bichando grossinho Ah, tá Só vai ter o Rick Como é que acende a luz? Ah, tá Perfeito Caraca Uma luz amarela Que um sócio Isso aqui Mano O que faz isso aqui? Tô com medo já, galera Tô com medo O Patrick O Patrick da Deep Web já saiu Pior que tá meio bem feito, né Parece aquela estrela Coisa de Que negócio de propaganda lá Tipo IP Rick com você Lave suas mãos Com o sabonete Rick É tipo isso, tá ligado? Não tem nada que faz Ah, pá, pá Pior que eu posso ficar assim, né Ninguém vai me pedir Mas vamos tentar jogar o jogo mais direito Tá, o Patrick tá atravessando aqui Tá tocando uma música sinistra Como se eu estivesse dentro de um Um laboratório chinês aqui É, eu não sei o que eu falei não, tá Vamos lá, vamos lá Tomara que não seja igual os anteriores Porque os anteriores eu levei já susto, né Eu levei susto ali e não gostei muito não, velho É louco, mano Tudo dá desgrama O Firefox lá da Deep Web Ó, ele tá aqui, hein Ele tá aqui perto Ele vai aparecer, ó Vamos ficar assim, ó Tá aqui Opa, opa, opa Opa, opa Oi, ele Opa 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 Obrigado.